A capoeira está no mundo, a capoeira de Jacobina está no mundo, a capoeira de Jacobina está no mundo. Olha, não fica inveja do nosso sucesso, não fica inveja do nosso sucesso, da nossa estrela que brilha. A nossa estrela já nasceu brilhando, brilha, brilha, brilha. Você que está no escuro, morre no escuro, meu irmão, entendeu? Não fica inveja não, a capoeira de Jacobina está no mundo, uau, com a cultura, a capoeira que anda. E Jacobina, achei aí Jacobina Arte, Brasil, Grécia, Alemanha, Croácia, França, mexe aqui, meu irmão. Vamos que vamos, vamos lá. Jacobina Arte, Türkiye, Timorada, vocês desde batizadãoza, vecteiros. Jacobina Arte, Jacobina Arte é a cultura que anda no mundo, Jacobina Arte, mestre Pitbull está aqui, mestre ligeirinho, mestre equipe contra mestre torneiro, professor santo e arco-íris. Jacobina Arte. Galvez. Aplausos. Aplausos.